Olá galerinha, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e hoje eu tô aqui no Roblox E hoje eu tô jogando esse jogo muito legal Então bora lá Cadê meu bebê? Cadê meu bebê? Ele tá aqui no quarto Tá Eu ia ficar desesperado Gente, esse daqui não foi de Roblox não, essa joaninha Essa joaninha não foi de Roblox, tá? Não se preocupa É lá no comecinho do jogo Que você vê a joaninha, tem que ter bastante dinheiro Gente, só tem papo Calma, como que dá mesmo aqui? Ó, minha joaninha tem um aninho Gente, que estão construindo a minha casa Vocês acham melhor, porque eu não sei se tá muito boa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Gente Se vocês gostam desse tipo de vídeo Se inscreva no canal e comente Você gosta ou não Meu Deus Não entendi nada Por que meu copo tá pro floto alto? Meu Deus A cadeirinha do meu bebê Fica aí Meu Deus Meu Deus Tcharam Porque tem um negacinho aqui Tcharam 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 Vou mostrar como que é Que é a casa pra vocês Vocês já viram no começo do vídeo Que essa é o meu quarto e o quarto dela Né? Ó Minha cama Aqui uma TV Que na verdade é um quadro E vocês já viram Que aqui é a cozinha Deixa eu fechar a janela Pra nenhum vizinho Vê a gente Pode ficar escuro Mas as luzes estão acesas Pronto Ó Esse banheirinho Chupa Muito engraçado Que aqui é a privada Que não é pra nada Pra mostrar Filho Eu tô mostrando a casa Depois eu te atendo Tcharam 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 E... Essa é a casa É bem pequena Né? Eu vou mostrar Como que ela é Por fora Essa é a minha casa Meu Deus do céu Vou dançar Vocês já se inscreveram Não deixaram Seu like Então tá bom Eu vou dançar Pra ver se vocês deixaram Seu like Comente no comentário Também Se você Já deixou seu like Que eu tô dançando Pra saber Então Deixa seu like Agora Tch 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 t Deixa eu atender ela, tadinha Como assim? Eu tenho duas filhas Eu vou pegar ela Ah, vem aqui Ela, você tem uma irmã Meu Deus Gente, quem é ela? Gente, quero virar minha Não Não, dar nome não Meu Deus Gente Deixa eu ir olhando Não acredito nisso Meu Deus Dá pra virar bebê Gente Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Beijinho de coração Tchau, tchau E upi Uau Tchau 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 Tchau